Fala pessoal, neste vídeo eu estou trazendo a promoção que está circulando na internet, na Playstation Store e na Steam É a famosa promoção de inverno, então tem muita promoção boa Jogos realmente AAA, lançamentos que estão pela metade do preço Tem desconto até de 90% Você vai achar o GTA V, edição online premium, por R$57,00 com 50% de desconto Outro jogo também pessoal, que é novo, vamos dizer assim É o Resident Evil 3, que está com 67% de desconto, valendo R$82,46 Então está um jogo muito bom, que é maravilhoso Jogo que fez muito sucesso, apesar da campanha ser pequena Eu acho que ele não valeria os R$230,00, mas R$82,00 ele com certeza vale Ele está aqui fora da promoção, ele é R$249,00 Então se você não jogou, quer pegar, vai lá e renova a biblioteca, está aqui essa oportunidade Outro game também pessoal, que já é um pouco antigo É o Tom Clannis Rumble 6 Siege Deluxe Tanto Play 4 e Play 5, ele está custando R$37,00 Ele está com 75% de desconto, beleza pessoal? Então é Tom Clannis, é um jogo gay esporte da Ubisoft Tem muito sucesso, ainda faz, tem uma base de fã muito grande Se você nunca tinha jogado, vai lá, dá uma chance, aproveita que está baratinho Se você é fã de jogos de primeira pessoa, com equipe tática, esse é o game E a sua chance de pegar ele no preço bacana Vamos continuar aqui, tem outras ofertas aqui A Marvel's Avenger, apesar de ser um jogo que não foi muito bem, seu lançamento foi bom Mas com a semana de seu lançamento, a fanbase, a base de game desse caiu drasticamente Então ele não foi assim o que esperava a sua produtora Então ele não valeria nunca R$250,00 pessoal Mas com 50% de desconto, você vai pagar R$124,95 Para quem é fã da Marvel, da DC, da Marvel Então vai lá, compre porque o jogo não é bom assim, maravilhoso Mas traz aí o mundo Marvel, para quem é fã Realmente compensa estar pegando ele nessa promoção Outra promoção pessoal é o Final Fantasy VII Remake Está aí com 50% de desconto Esse é um remake, é o reboot total da série Desde o Playstation 1, que fez muito sucesso Foi o que alevancou a série Final Fantasy E esse aqui foi refeito totalmente para a nova geração Então é um jogo muito bom, ele é exclusivo do Playstation 4 Eu não joguei ainda, mas está com a metade do preço aqui Se você quiser comprar ele, é R$124,95 Então está um preço camarada Eu estou esperando pessoal, ver se precisa uma versão do PC Para mim estar testando o jogo Outra promoção é o jogo do ano The Last of Us Part 2 Está com 50% de desconto Pessoal, jogo muito bom Jogabilidade, gráfico, ambientação Só a história que o pessoal não gostou muito Mas é um jogo do ano É um jogo da Night Dog Merece muito a atenção da gente Quem não jogou e estava guardando dinheirinho para pegar ele Essa é a hora, ele está saindo por R$139,95 Outra promoção pessoal é o Art Dog Legion Tanto no P4 como no P5 É o terceiro jogo da série É um jogo de mundo aberto a ação Trazendo aí agora a promoção de 50% de desconto Está saindo R$139,95 Outra promoção pessoal é ir para os fãs de esporte Trazendo aí o futebol, o amado futebol dos brasileiros É o FIFA 21 edição de campeões PS4 e PS5 É futebol pessoal, não tem muito o que falar É jogabilidade gráfica Todo ano sai né praticamente Um ano a ano tem jogo diferente Só que essa última geração realmente mais é um upgrade Vamos dizer assim, não tem muito o que melhorar mais Mas está aí se você estava guardando dinheiro para pegar Ele está na hora, ele está com 60% de desconto Saindo R$159,56 Desde o preço desse jogo fora da promoção É absurdo Não vale isso pessoal Infelizmente não vale isso Então tá aí pessoal, essa é a promoção que eu separei para vocês A promoção pessoal vai até dia 9 de janeiro Dos jogos que foram ditos aqui Então vai lá, aproveita Se não tiver o joguinho que você quer nessa lista aqui Você pode pesquisar que tem vários outros também na promoção Passando para Steam pessoal Para os PC, trazendo a promoção de inverno né Que vai até dia 5 de janeiro às 18 horas Eu separei aqui algumas que a gente tem aqui para jogos realmente assim relevantes Temos aqui a primeira Resident Evil 3 Que está na promoção pessoal Com 67% de desconto Saindo aí por R$42,89 Como eu falei antes, é um jogo muito bom Só a campanha aqui é bem curta Se você formou um jogador com 4 horas você vira o jogo Então tá aí, esse é o primeiro da Steam aqui Falando também pessoal, ele tem a versão não oficial né Se você é que nem eu, está sem grana E não quer gastar nada Ele tem a versão na internet Você acha ele versão offline de graça Mas se você gosta de comprar Tá na sua bibliotequinha lá o jogo Então tá na hora de comprar ele Outra promoção pessoal é o Doom Eternal O jogo tem modo online É jogo da Bethesda né Ganhou vários prêmios né E tá aí também na promoção muito boa Ele tá com 67% de desconto Saindo R$65,67 Então tá na hora de renovar a biblioteca pessoal Não sei quando vai ter outras promoções dessas E aqui de novo o FIFA né Marcando presença aqui também na Steam Com desconto aí saindo por R$147,63 É... por cento de desconto Esse aqui é o edição né Normal Edição standard beleza E temos outros aqui também pessoal O The Sims 4 que é um jogo já antigo Mas tá na promoção Ele é da antiga empresa Maxx Que faliu nessa empresa Trazendo aqui uma promoção muito boa Ele tá saindo... É... Com desconto pessoal Ele tá saindo R$19,88% de desconto Então tá muito bom Pra quem gosta aí Tem o 3 e não tem o 4 Essa é a hora de comprar Esse jogo pessoal Esse jogo pessoal tem uma enxurrada de DLCs Então aqui é só pra quem realmente gosta de ter o jogo na biblioteca E tá sobrando uma graninha Apesar de ser muito barato Você tem de graça porque comprar né pessoal Mas eu trouxe aqui pra vocês verem que a promoção realmente tá boa Se os jogos que você quer não estão aqui Em referente a essas promoções Você pode ter certeza que também tá com desconto Os restos dos games Vamos aqui agora para Dead Strand O jogo também tem versão não oficial Mas tá na promoção muito boa Ele tá saindo aqui por... Por 50% de desconto 119 reais E nos 50 centavos Jogo maravilhoso Joguei ele um pouco É cojima pessoal O difícil do jogo é sem entender a história Só jogando Você saber o que vai decorrer É complicadamente Daquele cara lá Não tem como a gente assim Prever nada Então o jogo é cheio de mistério e segredo Tem todo um gráfico bom Tem aí o ator né Que é do The Walking Dead Que fez os principais papéis Na verdade Todos os personagens do jogo São atores Baseados em atores reais Então tá aí Se você tava aguardando um jogo Pra comprar ele Essa é a hora E o último aqui pessoal É Mortal Kombat 11 Tá promoção 70% Saindo 47 reais 99 centavos Essa versão é a versão standard Primeira temporada Vamos dizer assim A moda história né Da primeira temporada Joga online Ele não tem o Aftermark junto Se você for comprar o Aftermark Já é o outro preço Beleza Mas tá aí Tá uma promoção legal Pra quem quer ir jogar online Mortal Kombat 11 Então pessoal Essas são as promoções de hoje Que eu separei pra vocês Mas toda a biblioteca Tanto da PlayStation Store Como da Steam Está em promoção Se não tem aqui Se não tem aqui o jogo Que você quer Pesquise lá Que talvez você encontre Uma promoção legal Lembrando que eu trouxe aqui O que eu achei mais relevante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Só peço pra se inscrever no canal Marcar o sininho Deixar o like Comenta aí embaixo Se você sabia dessa promoção Se você gosta desse estilo de vídeo E qual você vai comprar Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau